Música 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 O que é o papel? O papel? O papel? Filipe pelo Raul. O papel parcial, três cornes reverdes, oito cornes azul. O papel? Filipe pelo Raul. Tato! O papel? O papel! . 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Placar final, de 22 a 9 para o corner, azul.